Música 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 4 vs 4 mapa de Nômade Pegar Castel Age com Castelo é um abraço Música 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 Vamos descer aqui nesse setor Pedra Dears Castelo Ruscars Se eu conseguiria um castelo Decodos Tem um laguinho de nada ali Pelo andar da carruagem Acho que eu vou partir só pro jogo terrestre, viu? Já que eu tenho bastante coisa aqui Pese Búver Desvá, desvá Rete, desvá Rete, desvá Fazer uma ficha interna ali então Naquele laguinho ali tá bom Só pra ter uns 4 fichas pra complementar Já que estamos passando ali Vou aproveitar o embalo Desvá Púpular Púpular Tá muito lag, olha, praticamente a gente jogava isso aqui. E aí, olha, olha, olha... E aí, olha, olha, olha... Jégere 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 O quê? Jégere Jégere Fazer uma casa E agora? É verdade Tentar buscar ali mais uma pesca. 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 Mais uma casa ali. Mais uma casa ali. Vou fazer ele blacksmith também e vamos subir. Castelo tá garantido. Agora vitória! Aí é outro departamento. O que é isso? Vamos lá, esse time é muito ruim mesmo, não tem jeito O que é isso? 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 Tenho cuidado ali pessoal, porque a coisa começou a pegar fogo. Aquele cara dos bérbios está enchendo o saco. Sempre tem um espertinho aí. Aquele cara dos bérbios está enchendo o saco. O cara está com defesa e ataque mais dois. É uma palhaçada isso, olha. É uma palhaçada. 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 O cara dos bérbios está enchendo o saco. É uma palhaçada. Sacanagem, olha. Tudo do Nube, os meus parceiros, nenhum, todo mundo atrás da pontuação, praticamente. Paraíso, ober. Já, dismal. Ober, ober. 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 Ober, ober. Ober, ober. Ober. É. Com essa ruxa pesada aí, galera. Quatro castelos aí, agora. Palhaçada, viu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tudo noob. Tem que levar todo mundo nas costas aqui. Impressionante Bom, isso é, galera Eu vou encerrar Bom, isso é, galera